Porque elas não gostam do Bolsonaro. Gente, essas pessoas precisam esquecer o Bolsonaro. Bolsonaro perdeu, já era. Ele está inelegível. Olha para o que está acontecendo. Abra o olho. Essas pessoas têm que abrir o olho e olhar o que está acontecendo. Esquece lado, mano. Todo mundo, qualquer um que ganha lá. O político, a maioria não está nem aí. 90% está nem aí com o povo. Quem ganhou tudo foi de direita, cara. Foi todos de direita, a maioria. Os caras se venderam por emenda, por todas essas coisas aí. Para prejudicar o povo. Não, você vai prejudicar o povo aqui, liberar a emenda aqui. Mas aí você vai ter que votar junto comigo. Não importa, eles não estão nem aí com ninguém. Nessas horas não tem lado, gente. Tem que olhar para o que os caras estão fazendo com a população. Porque não acha, não acha que uma hora não vai chegar em você. Não acha. Motor, o Brasil é um motor. Pega um motor. Se tem alguma engrenagem ali. Motor sabe que é cheio de engrenagem, né? Danificada, for danificada, vai acabar com o motor por completo. Vai pesar para alguma outra engrenagem. Vai ficar mais pesada. E ela aguenta somente um nível de rotação. Se você pesar sobre ela mais, ela vai sobrecarregar. E uma hora vai fundir o motor. Os caras estão querendo tirar aí agora a Uber do Brasil, né? Aí tem gente comemorando, velho. Ah, a Uber vai ter que pagar imposto e multos. Os ricos estão lascados. Gente do céu, como que as pessoas são tão bobas, mano? Para não falar outra palavra. Tão ingênua, velho. Os empresários estão lascando. Gente, empresário não se lasca. Ele vai embora. Ele abre empresa em outro lugar. Ele não vai ficar lascado. Lascado vai ficar os funcionários dele. Ah, ele não está nem... Realmente, ele não está nem funcionário. O governo está lascando ele. Ele fecha o funcionário que se vira para atentar a outro emprego. E o pessoal não enxerga isso, cara. É triste, 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 triste. Mas eles vão enxergar quando já não tiver mais para onde correr, né? Aí eles vão ver. Aí já é. Igual lá no nosso país vizinho.